Mar de Lourenço encontra-se na capital canadiana para acompanhar o reconhecimento de várias individualidades femininas brasileiras a serem esta noite distinguidas pelo Ministério das Mulheres em Otávio. Durante todo o ano, muitos eventos destacaram os 25 anos da imigração brasileira no país e as comemorações foram encerradas hoje com os brasileiras Empower 2012. Valéria, Perla, Regina. Elas estavam entre as 14 mulheres homenageadas hoje na capital do Canadá. São brasileiras que na área da cultura, do serviço social, da arte e do negócio estão a fazer com a diferença no país. A ideia do Brasileiras Empower 2012 surgiu durante as comemorações dos 25 anos de imigração brasileira. E na ocasião eu falei com o MP Ted Optis e que eu tinha essa ideia e que eu gostaria de homenagear algumas mulheres da nossa comunidade como parte dos 25 anos de brasileiros no Canadá. E ele perguntou na ocasião, você gostaria de fazer essa recepção em oro? Aí ele disse assim, não brinca comigo. Cada brasileira recebeu das mãos do ministro da imigração do país um certificado do governo federal. O documento reconhece e agradece o trabalho de cada uma delas. Um pouquinho do samba, tem também um pouquinho de maracatu, é todo um swing que a gente colocou junto. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, então acredito que tudo isso tenha feito um resultado amigável. Depois que eu não me afastei da comunidade, mas fiquei mais dedicada à obra social, que é o Generous Hearts. Essa obra que a gente trabalha nunca é nadar, mas os benefícios vão para o Brasil. O que eu faço é relacionado com filme, televisão e a área de Interactive. Então a minha ligação com a comunidade brasileira é o meu conhecimento dessa área e a ajuda que eu posso dar para as pessoas quando elas estão precisando de fundo. Ao todo foram 11 mulheres de Toronto, duas de Otava e uma de Montreal. O evento de agora à noite contou com a participação de cerca de 100 pessoas, além dos representantes do governo, membros da comunidade brasileira daqui da capital do país. Voltamos aos estúdios com Clara Abreu. Obrigada, Márcio. Obrigada, Márcio.